Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre um assunto que eu gosto muito, como vocês já perceberam, que é leitura e dois tipos de leitura que são muito úteis para o nosso aprendizado do inglês. Olá, Bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal do Dicas de Estudo e também mostra a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive, tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. Falo também sobre o curso que eu faço, que é o curso de inglês do Mayro Vergara. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder conteúdo e já deixa o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E antes de mais nada, pessoal, o que eu queria falar aqui pra vocês é se você tá aprendendo inglês, independente se você tá começando agora ou se você já tá num nível intermediário, indo pro avançado, não, de forma alguma, jamais subestime a leitura. A leitura é uma habilidade muito importante pra que você desenvolva todas, todas as outras habilidades em inglês. Porque como você trabalha nas outras habilidades se você não está adquirindo vocabulário novo? E de que forma você adquire vocabulário novo? Lendo, descobrindo palavras novas. Então, a leitura é um processo fundamental dentro do seu aprendizado. Eu vejo muita gente subestimar e aí focar demais em tentar falar, em tentar ouvir. Mas se você não tá lendo, se você não tá colocando isso pra dentro, você não vai conseguir colocar pra fora a sua fala. Então, leiam bastante tudo o que vocês puderem. E aqui eu venho falar pra vocês sobre dois tipos de leitura, que é a leitura intensiva e a leitura extensiva, que geralmente vocês vão ver aí na internet, como Extensive Reading e Intensive Reading. Que são essas duas leituras e o que significa cada uma, como é que eu faço cada uma. E agora eu vou explicar pra vocês cada uma delas e depois eu vou fazer aí um comparativo. Vou contar pra vocês qual delas tá se encaixando melhor na minha forma de aprender no momento e qual seria melhor você usar aí, dependendo do momento em que você está. Isso, claro, gente, na minha visão. E se vocês quiserem usar as duas a qualquer momento ou usar só uma, usar a que é mais avançada logo no primeiro momento dos seus estudos, você decide. Mas eu vou fazer uma recomendação aqui pra vocês. Então, primeiro a gente entra no Intensive Reading. Como ler de forma intensiva. E aí, essa leitura aqui é uma leitura onde você vai desmembrar um texto. Você vai pegar um texto ali e você vai desmembrar ele. Gramática, palavras que você ainda não conhece, estruturas. Você vai pegar coisinha por coisinha e vai destrinchar isso até que você esteja entendendo a maior parte desse texto. Então é algo que vai levar um bom tempo ali pra você fazer e vai exigir um esforço mental bem maior aí nessa tarefa e ao longo do momento em que você estiver trabalhando nesse texto. E esse é um estilo de leitura que ele não é recomendado pra você ficar fazendo muito tempo por pelo menos uma hora, meia hora. Não. É coisa de 15, 30 minutos. Então, você não vai poder pegar textos muito longos já que o desmembramento desse texto vai levar um bom tempo pra você fazer. E aí, é a comparação que eu faço aqui com a etapa da fundação pra quem faz o curso do Mairo. Porque lá, o Mairo desmembra o texto mas ele pega o texto inteiro e vai dividindo ele em parágrafos. Então, você não fica muito tempo naquele texto. E ele, de fato, vai esmiuçando cada partezinha do texto até que você entenda uma porcentagem considerável. Então, nesse início aí é esse tipo de leitura que ele usa e aplica pra gente aprender esses nossos primeiros textos. E aí, é uma leitura que você vai escolher textos menores mas que sejam interessantes que prendam a sua atenção. E aqui, a recomendação é histórias mais curtas, né? Se for um livro que seja bem curtinho pra você conseguir fazer esse desmembramento dele e estudar partezinha por partezinha uma de cada vez e aí você pode também ler artigos e aí a mesma coisa você vai fazer essa divisão e artigos são boas fontes porque geralmente os artigos, né? Vão estar escritos de uma maneira formal então não vai ter o prejuízo de você encontrar algum erro ali e aprender errado diferente de, por exemplo, uma resenha que alguém escreveu sobre o filme tal. Então, quando é um artigo você consegue pegar ali a linguagem escrita na forma mais culta e retirar um pouco mais assim, tirar mais proveito desse tipo de escrita aí então. E agora, vamos falar um pouco sobre o Extensive Reading. E é o tipo de leitura que eu faço eu gosto bastante de fazer dessa forma que é aquela leitura que você pode até determinar um tempo põe ali meia hora, uma hora mas você vai ler o tanto que você puder dentro desse tempo sem se preocupar ali em esmiuçar o texto em entender gramática em pegar palavras novas você pode até marcar as palavras novas mas você vai descobrir o significado depois. Nessa leitura aqui nesse estilo de leitura você pode ir tentando entender pelo contexto e aí é um tipo de leitura que eu recomendo pra quem já tá num nível intermediário mais ou menos onde você mesmo não sabendo todas as palavras você ainda consegue entender a maioria delas e o que você não entende você consegue pegar ali pelo contexto pra depois só depois que você finalizou a sua leitura ali você tá tranquilo você começar a descobrir a procurar o significado dessas outras palavras, né? Porque é justamente um tipo de leitura que visa você não precisar utilizar dicionários de forma excessiva pelo menos ali na hora que você está lendo pra você não ficar acessando o dicionário demais toda hora e buscando senão vai virar o outro tipo de leitura que a gente já conversou e aí tem que ser uma leitura que seja prazerosa pra você que seja uma leitura bacana de fazer uma leitura interessante assim como outra leitura tem que ser interessante essa aqui eu acredito que ela principalmente porque é algo que ali você não vai ficar preso demais a descobrir significado então você tem que estar envolvido na história então tem que ser histórias contínuas histórias ali que desenvolvem personagens histórias que tem um desenvolvimento a longo prazo pra você ficar mais imerso e conseguir fazer aí esse tempo de leitura que você já determinou anteriormente e aqui qual que é a recomendação de escolha de material eu recomendo que vocês leiam livros que estejam no nível de vocês e aí pode ser os graded readers que eles são adaptados pro seu nível e aí você vai conseguir ali pegar até do A1 até o C2 e livros também que foram escritos pro público do seu nível que é ali um nível que você acha que dá pra levar por exemplo eu comecei a ler livros quando eu já tava num nível intermediário e aí eu já consegui pegar livros maiores por exemplo 400, 300 páginas como eu já comentei aqui com vocês e são livros que por eu ter tido uma preparação lendo artigos lendo resenhas entrevistas também de atores que eu gosto eu li bastante entrevista de atores que eu gosto e por ter esse tipo de preparação eu consegui aí chegar no intermediário me jogando em livros desse tamanho mas se você ainda não tá nesse nível pega lá começa do A1 o A1 não é o suficiente você acha que precisa do A2 vai pro A2 e assim você vai subindo e achando ali o seu nível talvez você já esteja no nível B2 que aí você vai pegar um intermediário pro avançado que é mais ou menos o que eu estou lendo e aí como vocês sempre me pedem eu vou começar a trazer aqui uma série de referências do que eu tenho consumido livros podcasts vídeos no YouTube vou começar a trazer pra vocês terem uma ideia porque eu sei que assim vai muito de gosto pessoal o conteúdo que a gente consome mas pode ajudar então eu vou acabar trazendo aqui pra vocês em algum momento e aí pessoal o que eu recomendo você fazer eu recomendo que você comece com um intensive reading e aí você vai fazer o que você vai utilizar o inglês que você aprender pra aprender mais inglês e é assim que acontece quando você chega na fase intermediária que você já não precisa não depende tanto do português você utiliza o inglês pra aprender mais inglês e assim você vai fazer aqui em relação a leitura todo esse inglês que você aprender de início quando você tá ali esmiuçando o texto descobrindo vocabulário novo vai servir de base pra você ler de forma extensiva que é quando você tá ali curtindo a leitura tá lendo sem se preocupar com o tempo então uma coisa prepara pra outra por isso que eu recomendo começar com uma e depois passar pra outra mas se vocês acharem bacana fazer as duas ao mesmo tempo também acho que é muito bom contribui bastante pro seu aprendizado então é isso e leiam bastante leiam muito utilizem aí essa ferramenta maravilhosa que nós temos à nossa disposição temos muito livro grátis na internet hoje em dia então só aproveitem e agora me contem aqui pessoal vocês gostam de ler vocês utilizam bastante essa ferramenta no seu aprendizado vocês estão desenvolvendo essa habilidade então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo